Olá meus queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, compartilhar nosso vídeo e ativar as notificações para ser o primeiro a saber sobre novos vídeos. Omer Geku foi demitido pelo diretor. Não há obstáculo entre SLA e Lilo Omer Geku foi linchado nas redes sociais nos últimos dias. Finalmente, esses linchamentos entraram em vigor e Omer Geku anunciou sua rescisão hoje em um comunicado em sua conta no Instagram. Assista ao nosso vídeo até o final para saber os detalhes da novidade. Não se esqueça de curtir e comentar nosso vídeo. Fazemos o nosso melhor para lhe trazer as últimas notícias o mais rápido possível. Por favor, apoie-nos neste processo. Tudo o que você precisa fazer é curtir e comentar nossos vídeos. Vamos aos detalhes da notícia. Finalmente a tão esperada notícia chegou. Omer Geku, que atraiu reações mundiais por suas declarações escandalosas contra atrizes e SLA Terculu, anunciou que terminou seu relacionamento com o filme com Lilo Ibrahim Sayan. Como você sabe, não parecia possível para SLA Terculu atuar neste filme devido à presença de Omer Geku e outras pessoas relacionadas à produção de Caramel. Devido ao desaparecimento de um desses obstáculos, os fãs SLA Terculu e Lilo Ibrahim Sayan criaram a Ektag para se encontrarem. Essa Ektag que recebeu um grande número de postagens e curtidas, já se tornou o assunto mais comentado do país. Você acha que SLA Terculu agora aceitará esta oferta? Quem deve ser o parceiro de Lilo Ibrahim Sayan? Você pode compartilhar suas valiosas opiniões connosco na seção de comentários. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Vejo você em outros vídeos. Se cuida! Adeus!